E aí pessoal, tudo beleza? Esse aqui é o novo canal Gustavo na Cozinha Onde você vai aprender as melhores receitas Solta a vinheta! Então pessoal, o prato de hoje vai ser uma macarronada Macarronada mais simples, a básica que geralmente as pessoas fazem aí no dia a dia E eu vou estar usando o macarrão, macarrão grão duro, né? Que é o que eu mais gosto, que é o melhor, que é o tradicional pra estar fazendo macarronada E a carne moída, pega a carne moída daquela mais molinha, não a congelada A congelada é muito ruim, ela cola quando vai cozinhar E o extrato de tomate eu recomendo esse aqui, o elefante é o melhor que tem Alho, recomendo o alho natural mesmo, picado, você mesmo pica Queijo ralado ao gosto Bom pessoal, pra começar a gente vai pegar o macarrão A gente vai colocar numa panela e colocar água Pra o macarrão não grudar, a gente vai pôr sal e um pouco de óleo A gente põe uma colher de sal e um pouco de óleo pro macarrão não grudar E espere ferver até o macarrão ficar mole, no ponto mole e meio duro Que é o ponto oficial da macarronada E sobre a carne moída, a gente pega o alho, coloca na panela, põe óleo, deixa ele ficar dourado Depois a gente adiciona a carne moída dentro da panela, mexe, cola um pouco de água e um pouco de molho de tomate Me espera ficar cozido Daqui a pouquinho o nosso prato vai estar pronto pra vocês aí Pessoal, como vocês podem ver, é uma macarrão nada mais simples, né Depois eu vou estar gravando um vídeo, outro vídeo, fazendo um espaguete especial Esse top, esse aqui é o mais simples, o mais básico Mas que eu não descarto não, que é uma delícia Bom, no extrato de tomate, na hora que a gente for beber o extrato de tomate Eu peço que vocês adicionem aí uma colher de açúcar, pra quê? Pra tá matando a acidez do tomate Depois a gente pega o macarrão, põe no escorredor, coloca ele na água fria, lava o macarrão E passa ele no molho, deixa o macarrão no molho de tomate A carne que use mais, peço pra vocês que usem mais separada, porque fica mais gostoso Pessoal, aqui, então como vocês podem ver, a gente já põe uma colher de sal Que é pro macarrão tá ficando mais solto, ele não grudar, entendeu? As dicas aqui do Gustavo Henrique, esse é o Gustavo na cozinha, perigo aí E eu tô fazendo esse prato porque é o favorito meu Vocês devem estar se perguntando, Gustavo, por que será que você tá usando já na estreia do quadro aí Esse é o favorito de macarrão, tá? Porque é o meu prato favorito, então a gente adiciona o alho aqui, ó Pra fazer o meu, a carne lida, a gente adiciona o alho Põe isso aqui, ó, pra adicionar o alho Põe isso aqui, ó, pra adicionar o alho Põe isso aqui, ó, bom, bom, vamos deixar o alho Põe o alho Põe isso aqui Põe isso aqui Você pode alho Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu bebei você Pra comer no meu apê Eu vou levar você Pra comer no meu apê Beleza, pessoal? Depois que a gente colocar o macarrão no escorredor, a gente passa o macarrão na água fria pra ele ficar mais soltinho, pra ele não acabar grudando Ok? Guta certinho aí Pessoal, aqui na carne moída Quando ele começar a ferver a carne, a gente adiciona um pouco de extrato de tomate que é pra dar aquela coloração vermelha pra ele ficar vermelhinho Adiciona as duas colheres o quanto você preferir Então, pessoal, agora na hora do molho de tomate a gente adiciona uma colher de açúcar e uma e meia é pra tirar a acidez do extrato de tomate Nesse molho aqui a gente vai misturar no macarrão Então, se preferir a gente põe o macarrão sem molho no prato e coloca o molho por cima Bom, pessoal como vocês podem ver a macarronada já está pronta Ok? Agora é só servir Beleza? Prontinho a nossa macarronada Bom, pessoal Então é isso aí Se você gostou compartilhe curta aí Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu! Se você gostou E se você gostou Assim, sem disciplina Meu samba não se importa se desapareço